E aí, galerinha aqui falando Spiderman, brincadeira, eu estou aqui jogando Raiden assim aqui no Minecraft, e eu estou aqui com ninguém, por causa que na última vez eu não consegui terminar, por causa que o tempo de vídeo, eita pega, nem sei que apareceu na minha tela, o tempo de vídeo não deu tempo, acho que foi uma votação, acho que foi isso, para alguém ser, procurador, nossa, está muito bugado o meu controle, eu sou o Kibroco, eu sou Madeira, não, mano, não, sério, cara, não, pronto, então, Ninguém vai me achar aqui, mano, ninguém, mano, olha onde que eu estou, não vou usar não, olha só, mano, eu coloquei meu spawn, 4 buscadores, 3 buscadores, 11 escondedores, mas ninguém vai me achar, será que vai ser a primeira vez que eu vou ganhar na minha vida, eita, deixa eu tirar da minha mão, né, eu não sei se aparece para eles, mas para mim aparece esse, Ah, filho da mãe, filho da mãe, você fez, também vou usar então, some, 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 ufa, tá aqui com o meu parceiro, Você percebeu, eu estou muito diferente do que ele, não sei como que eu saio desse, que eu não descobriu, ah, acho que a cor da N que é diferente, ó, a cor da N que é diferente, Ah, mas eles nunca vão, olha isso, o bloco invisível, mano, foi por causa disso que sou eu, Um pouquinho, biguissominho, Mano, estou com medo, sabia? Será que faz somzinho quando tem gente perto? Ah, se for, se fizesse já teria, atrás, Porra, é o bicho mesmo, será que nós ganhamos a espada de... Ah, não, estava em ter, ah, agora que foi ver eu não estava em primeira pessoa, ah, mano, olha o homem, Agora eu só vou deixar o tempo passar, né? Dois minutinhos, escondidinho... Mano, vai dar... Já deu três minutos no vídeo, mano, curte... Dá um pulo... Ah, eu posso dar pulo quando eu quiser... Uou... Você viu, o cara passou batendo em tudo aqui... Cara, não dá somzinho... Não dá mesmo... Eita, fez som, fez som... Manuco, sete procurando... Sete... Procurando eu e meu brother, um do lado do outro... O duro é que se eu morrer, eu vou saber onde que o meu brother vai estar, né? Ah, não, mano... Espero que vocês me ouçam, mano... Manuco, mano, assista aí... Interferindo a minha voz, mano... Vou ter que gravar tudo de novo... Só meu brother que é invisível, né? Ah, não... Eu acho que é por causa disso que sou eu mesmo... Ó, o do cara a minha câmera não passa direito... Coninho... Ó, um... Ó, o cara... Mano, eu queria aventurar, mas nesse mapa... Mas eu sou uma madeira já, né? Encontrei um lugar cheio de madeirinha para mim, né? Cinco escondedores... Eu e meu brother tá aqui... Mano... Eu não sei onde que tem três escondidos... Só sei onde que tem dois... Que sou eu e meu brother... Tá, já sei onde que tem mais um... Vai, bro... Vai, escadinha... Mano, acho que não tem muita escada aqui... Por causa que eu já vi um montão de escada... Eita... Olha, olha... A briga... 30 mil? Uhul! Ah, Game Over? Não... Como assim Game Over? Como assim Game Over? Não falo nada Laruto Né, gente? Vou dar um corte até o próximo Até o próximo mapa Uhul, primeiras E aí, gente? Voltei com vocês E olhem que eu sou um bloco de fé Que susto Minha porta fechou Passou um bloco de feno E tem um bloco aqui Mano, sério Eu fiz maior parkour ali Tá entrando aqui Agora eu fui ver, tem uma portinha ali E vai entregar Que tem uma pessoa aqui Não fala É N O cara que tava esquentando bundinha comigo no lobby Pra quem não sabe Por causa que eu não tava gravando Tinha uma fogueira na nob Eu tava na fogueira No shift Esquentando bundinha Não, mano Esse cara ainda tá fugindo Lá vai o Felipe O Felipe voltou O Felipe é ruim procurador Opa 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 Na hora que o Felipe... É dois É dois É dois É dois Não é por causa que é dois Não, mas o duro que eu tô tipo num livre Mano Já imaginou ganhar de novo Eu tava querendo me esconder ali na frente Não vai Ai, filho da... Mãe Não, 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 não Tudo menos eu Desgrama Ah, mano Nossa Sim Câmera também Tá Mano, sério Você me mata Eu não consigo matar uma... Uma caixinha, mano Toma, filhote Não, embaixo não vai poder ser Tenho dois ouro Não, mano Ah, não Ah, mano Poderia ser, né, gente Porra Ah, meu Não, se fuma Maruco Tá doidão, filho Ah, não Se fosse aqui Tem bigorna Também, né Vem, cara Se eu vou achar alguém Você vai achar Opa Cadê a minha bigorinha Droga Bigorna Não, cara Não vai ter E também não tem cama Mano, sério Não, tô ficando fruto Ai, desgrama É, mãe Ó, pra quem Achava que não tinha como subir ali, ó Já viram o que tem Descobri Tem aqueles da Nina Que eu não olhei Meu Deus, cara Amigo Tá Tem você Game over Tá Vamos ver quem foi o melhor Zão Aqui Fechar Fechar Ok Que cara é esse Ó, tá Tá E dessa vez não tô em primeiro Só vi em cima Ó, gente Pra quem achava Tava aqui, ó Com o primeiro Railucic Tava aqui Desse jeito aqui, ó Só que assim Esquentando bundinha Ó, o cara Que de novo Eu tava com esse cara Esquentando bundinha Tá, já foi Esquentando bundinha Esquentando bundinha Esquentando 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 Vamos ver Que broco eu sou Toma madeira escura Aqui, mano Eu sei que eu estou Visível, mano Vai na sorte, né Uma pessoa fala Vai na sorte Tinha uma dick box Pra mim Que eu sabia O que que era A minha melhor Não seria Mano Corte Oh, meu Deus Tem ninguém Opa Tô entrando na casa Não, não tô nem Shift Até ninguém vê o meu nome Já tava No outro Opa 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 Susto, mano, um corte. Ah, não pode usar. Pode cimentar, bicho. Esse daqui é da hora. Ele não viu o bichinho, ele não viu o bichinho. Não tem ninguém aqui. Mano, sério, cadê essa jukebox? Sumiu. É tipo fogo de artifício. Olha só. Dois, um... Agora eu posso usar. Eu acho que esse daí era de jukebox. Esse cara vai voltar aqui. Você vai ver. Vamos soltar um fogo de artifício. Então, nem gosto. 31 segundos. Nossa, eu usei tanto que agora tem que acordar 31 segundos, Manocote. Alguém fica soltando. Ah, veio o barulho de fogo. Acho que esse cara do meu lado é uma pessoa, entendeu? Essa madeirinha aqui do meu lado, entendeu? Será que eu ajudo? Será que eu não ajudo? A jukebox. Ele nem sabe onde que eu tô. Você vai ver. A jukebox vai voltar, Mano. O cara aqui sabia que eu tava aqui e foi embora. Game over. Venci. Eita, pega. Uh, pronto, saiu. Venci. Aqui, ó. Quem venceu? De novo em primeiro. De novo em primeiro. Aqui tem parkour, pelo menos. Oh, conhece esse skin aí, hein? Pode voltar. Pode voltar. Eu quero ver o skin. Oh, filho da mãe, volta aqui. Filho da mãe. Não, não, não. Eu quero ver o skin dele. Eu quero ver o skin dele. Quem que eu sou? Tá. Sou uma biblioteca. Sinto que tem uma biblioteca aqui em cima. Pronto. Ninguém vai saber que eu sou. É puno de dois brócolos. Eu consigo. O cara tá aqui. O cara tá aqui. Aqui mesmo. Vai. Se for. Ah, mano. Eu bato a cabeça em cima, mano. Tem ninguém aqui, né? Tá bom, mano. Não serve pra isso. Mano, quer saber? Eu vou ficar aqui mesmo. Se esse cara não me achar. Tô com um cagaço. Mano, o cara tá quebrando tudo. É por causa que eu acho que eu fiz aquele somzinho. Mano, quer saber? Eu vou ficar aqui mesmo. Não vou sair daqui, não. Vou ficar aqui mesmo. Né, gente? Então, gente. Acaba o meu vídeo por aqui. Vou até dar uma morridinha. Ó, gente. Mata aí. Mata aí. Mata aí. Mata aí. Mata aí. Ok, que eu tô visível. Gente, mata logo. Aqui, Jesus. Aqui, ó. Na tua frente. Pô, eu vou te matar. Rani, ó. Pronto. Então, gente. Vou embora daqui. Então, fui. Falou e tchau. Tchau. Tchau.